Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui para mais um Biomed Série e no vídeo de hoje vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre as disciplinas obrigatórias e não obrigatórias do meu mestrado em Imunologia. Bom pessoal, então como vocês já sabem, eu faço mestrado pelo programa de pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada pela Faculdade de Medicina daqui da USP de Ribeirão Preto. E o programa de pós-graduação especificamente de Imunologia, não sei dizer como funciona para os outros cursos, exige um cumprimento de 20 créditos, certo? Então até o seu final do mestrado é necessário cumprir 20 créditos. 16 créditos mínimos para o exame de qualificação, inclusive sobre a qualificação vai ser tema do próximo vídeo, aguardem! E para o seu depósito da sua dissertação, que é o fim do mestrado, são necessários o cumprimento de 20 créditos no total. E no programa daqui da Imuno, apenas duas disciplinas são obrigatórias, que é a disciplina de Imunologia Celular e a disciplina de Imunoglobulinas. Então para você completar o restante da sua carga horária, o restante dos créditos, você precisa então escolher disciplinas não obrigatórias, de acordo com a sua linha de pesquisa, com a sua área de atuação. Então como comentei, eu fiz as duas disciplinas obrigatórias, de Imunologia Celular e Imunoglobulinas, e três disciplinas não obrigatórias, que foram de Antígenos e Desenvolvimento de Imunobiológicos, Imunidade Inata e Receptores de Reconhecimento Padrão, TOL-like, Nod-like e Inflamassomas, e também fiz uma disciplina sobre Mediadores Lipídicos. Então ao final das cinco disciplinas, as duas obrigatórias e as três não obrigatórias, eu acabei fechando com 24 créditos, quatro créditos a mais do que o mínimo exigido. As três disciplinas não obrigatórias eu fiz durante os meus primeiros seis meses de mestrado, enquanto eu ainda estava escrevendo o projeto, o meu comitê de ética ainda estava em andamento, então eu aproveitei esses primeiros seis meses de mestrado para poder concluir as disciplinas não obrigatórias. E as disciplinas obrigatórias eu fiz no ano passado, em 2017, uma em março e uma em maio. E agora eu vou contar mais detalhes sobre cada uma para vocês. A minha primeira disciplina foi sobre Antígenos e Desenvolvimento de Imunobiológicos. Foi nessa disciplina que eu percebi o quanto eu era ingênuo ainda, né? O quanto eu ainda era uma aluna naive. Bem antes de começar a cursar essas disciplinas, eu já sabia, eu já tinha conhecimento que a gente ia ter que apresentar seminários baseados em artigos científicos, mas uma coisa que eu não sabia é o que eu achava na realidade. Eu achava que a gente fosse ter aulas teóricas aprofundadas sobre o tema da disciplina, que nivela seu aluno, que te desse uma estrutura, uma base, sabe? Mas o que eu percebi foi que não. Foi nessa primeira disciplina, a professora que deu essa disciplina, primeiro ela apresentou a linha de pesquisa dela e depois distribuiu artigos para a gente. Nessa disciplina as apresentações foram individuais. Simplesmente, tipo assim, leia o artigo, monte uma apresentação e dê um seminário. Só, entendeu? Então, isso foi um grande choque inicial para mim, porque como foi minha primeira disciplina, eu tinha uma visão completamente ingênua do que eu iria aprender na aula, né? Durante o decorrer dessa disciplina. Bom, apesar desse choque de realidade, né? Do que eu imaginava como seria a disciplina, eu acabei achando tudo bem tranquilo no princípio, né? A minha segunda disciplina não obrigatória, que foi sobre imunidade inata e os receptores de reconhecimento padrão, né? O tau-like, o nod-like, os inflama-somas, eu achei um pouquinho mais complicada. E essa também teve um jogo diferente, né? No período da manhã, essa sim, no período da manhã o professor dava uma aula introdutória, só que uma aula super rápida, super básica, só para falar sobre o assunto mesmo, só para introduzir o assunto da aula. Então, no período da manhã ele dava a aula, acabou a aula dele, ele distribuía os artigos, nesse caso nós éramos formados em grupo, então o seminário não era individual, era em grupo. Ele distribuía os artigos durante o almoço, então a gente tinha, assim, depois que acabava a aula no período da manhã até a parte da tarde, a gente tinha esse espacinho, né, que praticamente era o horário do almoço, para ler o artigo, estudar o artigo, montar a apresentação de seminário, assim, muito rápido, e apresentar no período da tarde. O lado bom disso é que a gente estava em grupo, então eram mais pessoas para ajudar a estudar sobre o tema, entender o que o artigo estava falando, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de estudar uma coisa rápida, de ler uma coisa rápida e entender. Eu preciso, como eu disse para vocês, eu estudo escrevendo, ainda mais imunologia, que é uma área nova para mim, como eu tinha compartilhado com vocês, eu entrei no mestrado imuno, mas na minha iniciação científica era completamente diferente, então eu tive um pouco mais de dificuldade quanto a pegar mais rápido as coisas, sabe? Então, essa disciplina eu achei um pouco mais puxada devido a isso, porque a gente tinha que montar os seminários no horário do almoço, entender tudo para poder explicar no período da tarde. E tinha outro esquema, por exemplo, nós éramos em quatro no grupo, no período da tarde, quando era selecionado o meu grupo, por exemplo, faz de conta que eu sou o grupo 1. Grupo 1 vai apresentar agora, só que quem é do grupo 1? Ah, Marcela, você. Não, não, vem você. Então, era aleatório quem iria apresentar. Mais de um no grupo apresentava o seminário, só que a gente não sabia quem que ia ser o chamado. A disciplina que eu realmente me realizei, porque a gente teve aulas teóricas e, realmente, desde o nível básico até nivelar, foi sobre mediadores repíticos, que, inclusive, é a disciplina ofertada pela minha orientadora. Então, nessa disciplina, a gente aprendeu do básico, a gente teve aula teórica do básico até o avançado, né? Desde o que é um lipídio, uma estrutura de lipídio, até a parte mais aprofundada. E, nessa disciplina também, os artigos eram distribuídos anteriormente e as apresentações eram individuais. Então, cada aluno dava um seminário separado. Então, eu gostei muito dessa disciplina, porque, como eu comentei com vocês, eu gosto de ter uma aula teórica, uma visão geral, poder estudar antes de apresentar um seminário. Então, essa foi uma disciplina que eu gostei bastante, porque eu me identifiquei com o modo que ela foi dada, né? Agora, sim, chega a parte das disciplinas obrigatórias. Inclusive, a primeira disciplina obrigatória, que é a de imunologia celular, foi a mais temida por todos os alunos. Por quê? Desde quando eu estava fazendo estágio no laboratório, antes mesmo de passar na prova do mestrado, todo mundo comentava que a disciplina de imunologia celular era a disciplina mais difícil, mais temida, mais cabulosa, que você ia passar mais sufoco, mais pressão, que você ia chorar aqui e tudo mais. Realmente, foi uma disciplina bem puxada, mas também confesso que eu acho que a galera fez todo um terrorismo, porque eu não achei tudo isso que falavam, não. Então, apesar de ter sido a mais puxada, né? A que teve mais pressão. Bom, então, essa disciplina de imunologia celular, ela teve várias fases. Como ela durou um mês, na primeira semana foi uma semana também de nivelamento. Não teve aula. Nessa disciplina, não teve aula. Nós que tivemos que apresentar aulas e seminários. Então, na primeira semana, foi uma semana de nivelamento. Cada aluno da disciplina ficou responsável por um tema, um capítulo do livro de imunobiologia do Genway. Então, nesse caso, a gente saiu da nossa zona de conforto, que era o ABAS, o Imunologia Celular Molecular, do ABU ABAS, que é aquela bibliografia recomendada e tudo mais. Então, a gente saiu dessa zona de conforto para poder estudar o livro do Genway, né? Imunobiologia. Então, nessa primeira semana, cada aluno ficou responsável por um capítulo específico do livro do Genway. E cada aluno, então, deu uma aula sobre esse determinado capítulo. Então, nessa primeira semana, foi mais uma introdução à imunologia. Foi mais para a gente relembrar o que a gente já tinha estudado. Agora sim, na segunda semana, foi a semana mais temida de todos. A partir da segunda semana em diante, foram mais grupos, né? Grupos de quatro pessoas, exatamente, quatro pessoas. E já tinham distribuído todos os artigos previamente, né? Então, a gente, cada grupo já sabia quais eram os artigos que ia apresentar. O que a gente também não sabia era quem iria apresentar. Porque todo mundo do grupo, todos os integrantes do grupo, tinham que estar a par, cabo a rabo do artigo, né? Da apresentação. Porque podia sortear aleatoriamente. Marcela, vem apresentar. Não, para, senta. Vem você apresentar agora, né? Então, funcionava nesse esquema. O complicado é porque, nessa primeira semana, foram dados artigos muito antigos. Aqueles artigos primórdios da imunologia, tipo a descoberta da molécula do MHC, por exemplo, sabe? Então, eram artigos muito antigos com... Ah, vale ressaltar. Todos os artigos são em inglês. Não venham pensando que é moleza assim, não. Artigo português, não. Todos os artigos são em inglês, pessoal. Então, o inglês era um pouco diferente. Por exemplo, modelo. A palavra modelo. Hoje, a gente lê como model, em inglês. Mas, antigamente, nos artigos antigos, estavam como fashion. Imagina você ler fashion. A gente pensa em fashion de moda, de roupa, de... Enfim, não para um artigo. Então, a linguagem era diferente. Eram termos um pouco mais pesados, um pouco mais complicados. O modo, a metodologia que era feita também era completamente diferente. Bem complicada. Então, essa primeira semana foi mais puxada por conta disso. Porque os artigos eram antigos. A linguagem era complicada. A metodologia era bem diferente da atual. Então, foi um grande desafio mesmo. E o nosso grupo, o meu grupo, a gente era bem unido mesmo. Era depois da disciplina. A gente ficava estudando na sala da secretaria, né? Ou, se não, a gente ficava até de madrugada no Skype. Final de semana, um ia para a casa do outro estudar. A gente estava sempre muito, muito, muito unido. Olha, e foi um mês dormindo quatro horas por noite. Então, foi um mês muito pesado. Muito cansativo mesmo. Teve dias que eu já fui dormir cinco horas da manhã para acordar seis e meia para ir para a aula depois das oito, sabe? Então, foi bem puxado. Mas, ó, vou falar. Apesar de todo esforço, foi a melhor disciplina. Valeu muito, muito, muito a pena. As outras duas semanas para fechar o mês dessa disciplina foram um pouco mais tranquilas, né? A gente já estava aliviado depois que terminou a semana mais cabulosa. Então, a gente já estava um pouco mais aliviado. O esquema continuou. Permanecemos em grupo, com artigos. E tinha esse jogo. Às vezes, algum professor dessas outras semanas deixava você escolher quem queria apresentar do grupo. Então, foi um pouco mais tranquilo. Então, foi basicamente isso. Um mês, ó, ralado. Mas, foi a melhor disciplina, com toda certeza. E, por fim, a última disciplina, que foi sobre imunoglobulinas. Foi uma disciplina também bem deliciosa, bem gostosa de fazer. Nesse caso, nós nos dividimos em duplas, né? No início dessa disciplina, o professor dava os temas que iriam ser abordados. E ele deixou livre para a gente escolher quem queria apresentar qual tema, né? Então, eu e meu amigo, a gente ficou com recombinação no VDJ. É um tema bem complicado, né? Mas, como eu adoro desafios, então foi bem gostoso estudar sobre recombinação no VDJ para apresentar. Não foi fácil, né? Ainda tenho muita dificuldade. Ainda tenho muito o que estudar para poder saber sobre VDJ. Mas, foi bem legal montar essa aula. Bom, pessoal. Então, é isso. Essas foram as minhas disciplinas obrigatórias e não obrigatórias que eu cursei durante o mestrado. Apesar de todo o desgaste que algumas disciplinas oferecem, toda essa metodologia de ensino, todas essas estratégias de aula, né? Aquelas aulas mais puxadas, aquelas aulas que te botam num ambiente de pressão, elas são essenciais, de extrema importância para o nosso crescimento, né? Como profissional e como pessoa também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem, então, de dar aquele like para mim, compartilhar o vídeo com seus amigos. Se inscrevam no canal também para receber os próximos vídeos sempre em primeira mão. Deixem aí seus comentários, suas dúvidas, o que eu puder ajudar. Ficarei muito contente. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.